Alô, Netinho do Forró, aqui quem fala é Lau Lima. E aqui é Ed Lemos. Somos a banda Love Beach. Quero parabenizar você, meu amigo, pelos 10 anos de sucesso do Vaqueiro Cantador. Melhor do Brasil, hein? Vamos nessa. Vou cantar uma canção sua em homenagem a você. Valeu? Vamos nessa? Mãe, tô escrevendo essa carta pra senhora Pra me dizer que eu estou indo embora Eu não me acostume viver aqui distante Valeu!